Bem-vindo novamente, por favor, habla despacio para que todos puedan entender, por favor. Suas primeiras palavras agora oficialmente, né, como jogador do Flamengo. E é isso, tá com você. Bom, primeiro que nada, boa tarde para todos os que estão aqui presentes. Senhor presidente, vice-presidente, Bruno. Bom, para mim é um enorme prazer estar vestindo hoje estes colores desta grandíssima instituição. Como disse Marcos, llevo muito tempo, muitas complicaciones, mas, bom, acho que sempre com a minha família, que hoje está cá presente, junto a a gente que trabalha comigo também, para mim, a decisão sempre estive de este lado, sempre tive o deseo de vestir estes colores. A verdade é que o he enfrentado, o he padecido, e, bom, hoje estar deste lado, para mim é um grande orgulho. Lleve muito tempo desde que eles tomaram a decisão de querer contar comigo, passou muito tempo, mas para mim foi muito importante sempre ter presente, que em todo momento, além das dificuldades, o clube queria contar com meus serviços. E acho que essa foi a decisão que me levou a tomar, foi saber que em todo momento queriam que eu estivesse aqui, então, para mim, para mim isso foi fundamental. Obviamente que as palavras de todos vocês aqui hoje presentes, para mim me lena de orgulho, que nombren um pouco o que aconteceu durante a minha carreira, é o que se viu no último tempo, mas, bom, detrás de tudo isso, sempre há o respaldo de uma família, o respaldo da gente que me acompanha dia a dia, que está comigo, é o que não se vê, e, bom, é o que também quero agradecer e valorar às pessoas que sempre estão comigo. Obrigada, Dela Cruz. Agora a primeira pergunta do sócio torcedor, o Antônio Félix. Boa tarde, Antônio Félix. Boa tarde, boa tarde a todos. Dela Cruz, seja bem-vindo. Nico, estamos ansiosos pela sua chegada, e a pergunta é, qual setor no meio campo você se sente mais confortável para desenvolver o melhor do seu futebol? Bom, primeiro que nada, boa tarde. Sim, sim, a verdade é que no meio campo, qualquer parte do meio campo me vai sentir como... Depois, bom, é uma decisão do treinador, onde ele sente que pode aportar mais ao equipe, e, bom, onde me põe, ou se é de arquero igualmente, e tentarei de aportar ao equipe o que o melhor pode fazer, e sempre com boa predisposição. Agora, Dela Cruz, Luana Trindade, aqui da Flá TV, como é que foram esses primeiros dias aqui no centro de treinamento? O que você achou da estrutura e também a recepção dos jogadores e também do técnico Tite? Sim, sim, bom, muito, muito, muito ansioso de chegar, de encontrarme com meus companheiros, com todo o staff, muita gente trabalha aqui dentro, e, bom, a medida que vai passando o tempo, iré conhecendo-los, me recebieron de muito boa maneira, todos com muita alegria, e, bom, creo que esse será o ambiente que vamos a trabalhar a partir de agora para conseguir coisas importantes. Dela Cruz, boa tarde, bem-vindo. Queria te perguntar sobre uma torcedora em especial do River Plate, uma nena de River, a Julie, e ela chorou muito, né, quando você saiu, te enviou uma mensagem, e a torcida do Flamengo também tem muito essa relação com as crianças. Te pergunto o que você já estudou sobre a inchada do Flamengo, sobre a torcida do Flamengo, o que você já se inteirou para ter também essa conexão com uma torcida tão grande, que tem tantas crianças, que provavelmente vão se apaixonar por você. Obrigado. Sim, sim, bom, já que a nombraste, aprovecho a oportunidade para mandar-lhe um beijo enorme. Tive a grande fortuna de conhecer a Julie e a toda sua família, sempre desde o primeiro momento que me mostrou muito carinho, nos fez sentir todo o seu amor, tanto a mim como a minha família, então, aprovecho a oportunidade para mandar-lhe um beijo enorme. E, sim, a verdade é que falamos isso com a minha senhora desde que chegamos, ou de que antes de que incluso chegáramos ao clube, já sentimos como o Flamengo tem muitos, muitos hinchas, que me brindaram o carinho. E, bom, intentarei a medida que passe o tempo durante todos estes anos, poder devolver-lhes dentro do campo todo esse carinho que eles me estão brindando. Lela Cruz, aqui. Tudo bem, boa tarde. Pedro Torre e ESPN. Você tem já dois companheiros da seleção uruguaia no Flamengo. Como foi o papo, a conversa com eles, antes de chegar ao clube, o que eles te passaram sobre o Flamengo, falaram sobre o dia-a-dia e o futebol brasileiro também. Sim, sim, bom, por sorte, tenho a fortuna de ter dois companheiros da seleção, um ídolo do clube como é de Arrasca, para mim, que me leva muito bem, é muito importante que esteja dentro do plantel. Sempre tenho conversas constantemente com ele, foi um dos que puxou para que estivesse hoje aqui. Mas, bom, tanto de Arrasca como Guille e os demais companheiros desde que cheguei me foram brindando indicações para que minha adaptação dentro do grupo seja o mais rápido possível e possa me apoiar rapidamente à parte deles. Delacruz, seja bem-vindo. Bruno Vilafranca, do SBT Portal Norte. Eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo, até 2019, e sabe... E sabe...